E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack para mais um episódio de nossa série sobre Adobe After Effects E no vídeo de hoje eu ensinarei a fazer aquele efeito de escrita que o texto vai sendo escrito na tela Porém antes disso eu convido a todos que acessem stackad.com.br para conferir todos os nossos cursos e treinamentos profissionais Temos cursos online EAD ou cursos presenciais em nossa escola física A seção da plataforma você consegue ver vídeos que explicam como funciona o treinamento online e conferir a estrutura de nossa escola Temos então os cursos online presenciais, também workshops presenciais, ensaios fotográficos Você pode contratar a equipe para fazer o seu book e também as orientações e tutorias de TCC e monografia para que você apresente com sucesso na banca Clicando em qualquer um dos cursos você consegue verificar toda a grade, tudo que você vai aprender no curso, avaliação de quem fez e tudo mais Todos eles tem certificação profissional e tutoria avançada, especializada de qualidade Pois ao final do curso você terá um projeto desenvolvido Então acesse stackad.com.br e garanta o seu futuro profissional Vamos agora voltar a aula Primeiro eu vou fazer uma composição Então composition, new composition Vou deixar nessa dimensão, frame rate 29,97 Ok E aqui se tiver 30 segundos eu vou deixar com 8 Aqui está com 10, vou colocar um 08 Eu quero 8 segundos Beleza, tenho aqui a minha composição Então eu vou fazer uma forma aqui preta só para a gente enxergar melhor o efeito Beleza, fiz a forma O que eu vou fazer agora? Eu vou escrever um texto aqui dentro Então como que eu vou fazer? Ou eu posso importar uma imagem que tem um texto, um PSD e tudo mais Então vou pegar aqui, no caso eu vou escrever o texto Pegar a ferramenta T de texto E vou escrever aqui, vamos lá Estec Deixa eu pegar o H do meu teclado virtual Que o meu teclado está com problema Beleza, escrevi aqui o que eu quero E agora eu posso escolher aqui uma fonte Vamos tentar pegar uma fonte mais cursiva, né? Que fica melhor para o efeito Vamos escolher aqui uma fonte que fique interessante Vamos lá E na realidade esse efeito, ele é feito com máscaras Eu vou ensinar agora que a gente vai ter que fazer uma máscara por cima desse texto E essa máscara nós teremos que animá-la Então vou pegar essa fonte aqui Ela não é bonita Mas pelo menos ela vai dar um efeito interessante aqui Para o que a gente quer ver Vou dar uma redimensionada aqui no texto segurando o Shift E vou centralizá-lo Eu posso usar as ferramentas de centralização também Se eu quiser Beleza, feito isso Eu vou clicar aqui na camada Deixa eu fechar essa aqui, ó Que essa é a forma que eu tenho embaixo, né? Eu vou clicar na camada do texto E agora eu vou pegar aqui a ferramenta caneta Pen Tool Que o atalho dela é a tecla G Eu posso dar um zoom aqui na minha imagem E agora eu vou ter que fazer o seguinte, ó Com o scroll do mouse eu dou o zoom E segurando aqui a tecla de espaço, né? Eu posso clicar com o botão da esquerda para arrastar Com a Pen Tool eu vou fazer isso aqui agora, ó Eu vou clicando para revelar o meu texto, ó Eu vou clicando aqui, ó Para o texto fazer o efeito Vou voltar para cá Se eu errei alguma linha É só clicar na bolinha e arrumar Então, ó Eu clico aqui Para fazer todo o caminho do meu texto Aqui Se você apertar M Você visualiza a máscara Você tem que ter uma máscara só, tá? Não pode ter mais que uma Senão o efeito, ele não dá certo E agora aqui, ó Eu vou clicando aqui E ligando Sempre com o mesmo traçado aqui, ó O meu efeito, ó Veja que eu não posso tirar a linha Tem que ser tudo numa linha única Para o efeito ele ficar melhor Funcionar e dar certo Então, ó Estou seguindo ele aqui Agora a gente vai aqui para o C E volta, né Aqui Embaixo Cuidado para não clicar sem querer Num outro quadradinho Eu falei que, então Se você clicar errado Por exemplo, cliquei aqui fora É só clicar Segurar E reposicionar Sem problema algum Agora já vamos Finalizando E vocês vão ver que esse processo Ele é bem simples e rápido Eu posso alterar a cor do texto, né E tudo mais Então vamos lá Finalizar aqui Pode fazer a curva também, tá Não precisa fazer clicando Enfim Tenho aqui O meu texto feito E apenas uma máscara aqui Selecionada O que que eu vou fazer agora É Eu vou vir em Effect E eu vou pedir aqui um Generate E esse Generate Eu vou pedir para gerar o que? Um Stroke Que é o que? Esse Stroke Ele é um contorno Ou seja É uma forma do meu texto Ele ir contornando De acordo com a necessidade Então eu vim aqui, né Infect Generate E dei um Stroke Lá pra vocês Aqui esse Generate Stroke Tá aqui Esse aqui Agora que eu dei esse Stroke O que que eu vou fazer? Eu vou mudar Algumas configurações aqui, ó Paint Style Que está on Original Image Esse último Eu vou colocar Review Original Image Ele vai revelar A imagem Original Brush Size Vamos procurar aqui Tá 2 Eu posso, ó Colocar a largura Que eu quero Que ele vá fazendo O meu pincel, ó Se ele vai revelar Só um pouquinho Ou se ele vai revelar mais Eu vou deixar aqui Uns 20 Pra gente ver O efeito E agora Pra finalizar Aqui no começo Da composição No End Eu vou ativar o Toggle E eu vou jogar aqui 0% Então é 0 E eu quero que Lá nos 4 aqui Vamos lá Pra cá Mais ou menos Deixa eu diminuir Um pouquinho aqui O zoom Quero que até aqui Por exemplo Já tenha revelado Então eu venho aqui Pro End E agora eu coloco Um 100 Do 0 Pro 100 E olha que legal O efeito do texto Sendo escrito, ó Então eu posso dar um preview Aqui Que eu já vou Dá um play Olha que legal Você consegue fazer O efeito do texto Sendo escrito Então é assim que funciona Você Simplesmente escreve o texto Que você quer Configura a cor E tudo mais Pega a ferramenta da caneta E vai clicando Sobre ele Pra fazer as marcações Depois você vem lá Em Effect Aí você pede um Generate E desse Generate Você vai pedir o Stroke Que é pra fazer o contorno Depois você coloca aqui O Paint Style Para Review Original Image Ajusta o Brush Size A espessura do pincel Coloca no começo aqui Ativa o Toggle End E coloca 0 no começo E 100 No momento final Que você quer E aí você vai vendo Que tem Toda a animação da máscara Ocorrendo aqui Você tem os Anchor Points E tudo certinho Aqui nos Effects Stroke Esse é o efeito Esses são os Toggle Do End Se eu colocar mais pra cá Esse Toggle final Ele vai revelar mais rápido Então é assim que você Cria esse efeito De texto escrito Espero que esse vídeo Tenha sido útil E obviamente Se colocar pra cá Ele vai demorar mais pra fazer Espero que esse vídeo Tenha sido útil Interessante Deixa eu clicar Fora aqui Pra vocês verem Que aquela marcação Da caneta Ela não aparece Espero que esse vídeo Tenha sido útil Interessante Que ele tenha ajudado vocês Você pode fazer Revelar texto Pode fazer Revelar imagem Enfim Várias coisas Com esse truque Bem legal Qualquer dúvida Sugestão Deixe nos comentários Que nós sempre Responderemos a todos A gente pede aquela ajuda E contribuição Ao canal da Stack Deixando seu like Maroto Curtindo o vídeo Nos seguindo Compartilhando Interagindo Nas redes sociais Afinal Sua participação É extremamente importante Para nós E acessem stackad.com.br Para conferir Nossos cursos E treinamentos E dar um upgrade Em sua carreira Então é isso aí Muito obrigado a todos Por tudo Até a próxima Aqui eu me despeço E eu fui Tchau E pedimos sempre Que deem aquela Contribuição ao canal Se inscrevendo Curtindo o vídeo E deixando seu like Procure na playlist Pelos vídeos Para você ver Os conteúdos Com maior organização E nos siga Sempre nas redes sociais Deixe sempre Nos comentários Suas sugestões E recomendações Porque esse programa É personalizado E faremos um conteúdo Com a sua cara Canal DSTEC O canal mais diversificado Da internet E se inscreva no canal 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 Obrigado.